Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E oi, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior jogo nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar de mercado da bola, porque o Cruzeiro está encaminhando a contratação do atacante do Criciúma. E a gente está falando sobre o Rafael Bilu, né? Essa é a informação do Samuel Venâncio, né? E, mano, segundo ele aí, o jogador já está com uma negociação bem avançada para chegar o Cruzeiro para a próxima temporada. Então, assim, mano, sério mesmo, né? Se o Cruzeiro está trazendo o Rafael Bilu, mano, eu acho que é uma obrigação moral. E eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu tenho meio que esta confiança, obrigação moral do Cruzeiro renovar com o Lúvanor. Sinceramente, o Lúvanor jogou mais bola que o Rafael Bilu nessa Série B, né? O Rafael Bilu jogou a Série B, jogou metade da Série B. O Lúvanor meteu o gol pra caramba aí, né? Então, tipo assim, eu acho que é melhor a gente renovar com o Lúvanor do que trazer o Bilu, né? Se trazer, é igual a gente falou aqui, eu vi também muitos torcedores falando, né? O Cruzeiro é um time que vai mudar muito, um time que vai contratar muito jogador. Então, assim, mano, a gente sabe, né, que vai vir modificações. Muitas contratações, assim, então, eles vão testar alguns, uns ou outros, né? O Rafael Bilu, ele foi uma grande joia que surgiu na base do Corinthians. Ele ainda tem contrato, se eu não me engano, com a equipe paulista, né? Então, ele deve estar vindo aí pro empréstimo. Mas, como ele não tem vingado tanto, pode ser uma contratação mais fácil. Só que, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, né? E a gente vai passar algumas informações também sobre isso agora. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas antes de continuarmos aqui, galera, eu quero dar um recado pra vocês. Como todo mundo sabe, é um X-Bet, é parceiro aqui do canal. Melhor caixa de apostas do mundo. Odds mais altos do mercado pra você futurar. Links estão no comentário fixado pra entrar pelo navegador ou baixar o iF no seu smartphone. E quando você entrar lá no site, coloca o nosso cupom cabuloso pra ganhar bônus e vantagens nos seus depósitos. Na QI você vai dobrar aí o dinheiro que você colocar lá até R$1.200, beleza? E cola, que é, mano, muito bravo pra você jogar e o melhor lugar pra apostar. Então, galera, vamos falar de mercado da bola porque o Cruzeiro encaminhou mais uma contratação visando a próxima temporada. Trata-se aí do atacante Rafael Bilu, do Criciúma, né? Ele aí é do Corinthians, né? Se eu não me engano. Ele tava no Criciúma aí, né? Meio que assim, na verdade ele tinha ido pro Criciúma por indefinitivo, né? E aí, agora ele tá livre no mercado, né? O Rafael Bilu, de 23 anos, que tem vínculo com o clube catarinense até dezembro deste ano e não chegou a um acordo pra renovar seu contrato. E desta forma, né? Tá saindo aí do Criciúma e vai chegar sem custos ao Cruzeiro, viu? O jogador foi formado nas categorias de base do Corinthians. Chegou ao Criciúma em fevereiro, disputou 21 partidas pelo Tigre e marcou um gol. Rafael Bilu acumulou também passagens por CSA, Juventude, Mirasol e América Mineiro. Então, tipo assim, ele tem jogo aí pra caramba em muitas equipes, né? Um jogador aí que já jogou, já rodou muito e tem 23 anos, viu? E, galera, a informação que o Samuel Vinicius trouxe, né? Foi de que o jogador que foi revelado na base do Corinthians e tava presente nas últimas disputas da Série B, né? Ele deve receber uma oportunidade no início da temporada do Cruzeiro. E a informação é que a negociação está bem avançada e ele tá chegando, sim, ao cabuloso pra disputa da Série B, viu? Galera, o perfil do transfer market dele aí, ele vale meio que 250 mil euros, que seria aí um milhão de reais, né? O valor de mercado do Rafael Bilu, ele tem 23 anos, joga mais pela ponta direita, mas também faz a ponta esquerda, né? E, assim, os empresários dele é o Maurício Chiodin. É, assim, mano, eu não sei, cara. Eu quero muito esperar pra ver, eu torço muito pra que ele chegue no Cruzeiro, o pessoal não consiga meio que aproveitar da melhor forma possível. Mas eu não consigo ficar muito animado com essa contratação, espero que ele me prove o contrário. Eu, sinceramente, eu torço pra que dê certo, né? Mas vamos aguardar aí como é que vai ser esse trabalho, como é que vai ser essa negociação, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho